Sejam muito bem-vindos ao canal Doug Física. Eu sou o Douglas, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e na aula de hoje a gente vai continuar vendo o capítulo 18, a gente vai ver a absorção de calor, mudança de fase e mecanismos de transferência de calor. Então vamos lá? Bora para a aula! Então vamos lá! Essa é a nossa segunda aula de termodinâmica, a gente ainda está no capítulo 18, lembrando que essa é a parte 2, se você não viu a parte 1, procura lá no canal que você vai encontrar e a gente vai falar de transferência de energia térmica, absorção de calor, transferência de calor, a gente vai falar sobre mudança de fase, a gente vai falar também sobre os mecanismos pelos quais acontecem isso, mas como eu estou falando de transferência de energia, é legal dar uns exemplos para você, para você criar um feeling de como é que isso ocorre, porque como é que era lá antes em colisão, por exemplo? Quando a gente estudava colisões, a gente tinha aqui um objeto batendo o outro e o outro ganhava energia cinética, era meio óbvio como que essa energia era transferida. Agora, quando eu estou falando de transferência de calor, agora não é tão óbvio, você não vê o processo em si, você meio que vê, mas não é assim tão óbvio como que ocorre o processo. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para você criar esse feeling caso você ainda não tenha. Então, imagina que você tem uma caneca aqui, com alguma coisa quente, pode ser qualquer coisa quente. Pode ser café? Pode ser café. Pode ser chá? Pode ser chá também. Pode ser sopa? Pode ser sopa também. Pode ser miojo? Pode ser miojo se estiver quente, pode ser também. Então, aqui, ele está em uma temperatura mais elevada que o ambiente. Então, o que vai acontecer? Ele vai transferir energia para o ambiente. Porque ele está com uma temperatura maior, então ele vai transferir energia para o ambiente. Ah, mas esse exemplo é muito óbvio. É muito óbvio, mas talvez o próximo não seja. Transferindo energia para o ambiente. Para o ambiente. Então, eu estou transferindo aqui calor para o ambiente. Mas, se eu tiver algo mais frio do que o ambiente, o que eu vou fazer? Eu vou transferir frio para o ambiente. Se eu estava transferindo calor aqui, eu vou transferir frio para o ambiente. Então, esse é um dos critérios que eu quero que você não tenha na sua cabeça. Isso, a gente não vai transferir frio para o ambiente. Aqui é um picolé, tá, gente? Picolé. Em algumas cidades, vocês chamam isso de sorvete. Mas sorvete, para mim, é aquele na forma de um cone. Isso aqui é um sorvete, para mim, na minha cidade. Picolé, aqui sorvete. Dependendo da sua cidade, você chama ele de uma coisa diferente. Mas, enfim, o processo aqui. Você imagina que ele está mais frio que o ambiente. Aí, você pode imaginar que ele está transferindo frio para o ambiente. Igual você vê nos filmes da Marvel, alguém jogando um jato congelante em alguém. Ou jogando frio em alguém. Mas isso aqui não é verdade. O que acontece, como eu quero que vocês criem esse feeling, é que o picolé absorve energia do ambiente. Então, ele está absorvendo energia. Ele não está cedendo frio. Ele está absorvendo energia. Energia do ambiente. Para facilitar essa visualização, eu tenho um apretizinho aqui. Ele é bem instrutivo para mostrar esse exemplo aqui. Então, aqui tem os cubinhos com a letra E, que representam essa energia que está dentro dos meus objetos. E aí, quando eu esquento a água, percebe que eu estou jogando energia para ela. Então, eu estou aumentando a temperatura dela. Posso colocar um termômetro aqui. Aumentando a temperatura, eu estou cedendo energia para ela. É assim que eu quero que você imagine na sua cabeça, quando a gente estiver falando de calor e de transferência de energia. E aí, quando a água ferve, inclusive, você perde energia para o ambiente. Mas, se eu começo a resfriar, eu não estou cedendo moléculas azuis. Eu estou roubando essa energia. Então, a energia aqui, a gente pode imaginar que essa temperatura vai ser sempre no sentido positivo. A gente não vai transferir algo negativo. Transferir algo negativo seria equivalente a gente absorver a energia. Então, eu não estou jogando frio. Eu estou absorvendo a energia. É assim que eu quero que vocês imaginem. Então, eu estou falando aqui de processos de transferência de energia. E o que a gente quer fazer aqui no começo dessa aula? A gente quer relacionar essa transferência de energia com mudança de temperatura. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui no começo. Eu vou... Temperatura. Eu vou dizer para vocês o quanto de calor que o corpo recebeu ou perdeu. E aí, a gente vai calcular se a temperatura dele aumentou ou diminuiu. E quanto que a temperatura aumentou e quanto que essa temperatura diminuiu. Então, o que a gente vai fazer aqui? Essa transferência de energia... Transferência... De energia... Devido a diferença de temperatura... Devido a... Deve ter crase ali, tá? Diferença... De temperatura... A gente vai chamar o que? De calor. A gente vai chamar isso de calor. Mas cuidado aqui, ó... Que tem uma questão mais teórica aqui, para ser bem rigoroso. Que um corpo, ele não possui calor. Ele ganha calor ou ele perde calor. Mas quando ele ganha calor, o que acontece é que aumenta a energia interna dele. Então, o calor em si, se refere só a esse processo de transferência de energia. Mas é mais um detalhe técnico que não vai mudar nada na sua vida, provavelmente. Então, a gente ganha calor. E esse ganho de calor representa o aumento da nossa energia térmica. É essa a maneira mais técnica que você pode falar isso. Mas beleza. Então, a gente está relacionando calor com energia. E no sistema internacional, qual que é a unidade de energia? É o nosso famoso joule. Então, quando estiver falando de calor, a gente está falando de energia. E energia, a gente está falando de joule. Ah, mas quando eu falo a palavra calor, eu já lembro aqui, logo de cara, de uma outra coisa. Que é chamada caloria. Ó, calor, caloria. E a gente vai utilizar caloria bastante hoje também. O que é... qual é o símbolo da caloria primeiro? Cal. Mas o que é uma caloria? Uma caloria é o múltiplo do joule. É igual a 4,1868 joules. Então, quando eu estou falando de caloria, eu estou falando simplesmente do múltiplo de joule. Igual a gente pode falar para comprimento metro, quilômetro, jardá, polegada. É a mesma coisa. Seria basicamente uma polegada, em vez de utilizar centímetro, por exemplo. Então, tem o fator de conversão. Mas é só simplesmente o múltiplo. Se você tem um, você encontra o outro. Onde que parece bastante essa questão aí das calorias? Nos alimentos. Lembra que eu falei que a aula ia ser super aplicada? Então, aqui ó. Um exemplo logo de cara de caloria, que a gente vai trabalhar com isso. São os alimentos. Então, se você tem uma traquinas, por exemplo. E você olha lá a informação nutricional dela. Que é leitem, que tem todos os alimentos. Vai estar escrito lá para você. Três bolachas fornecem um valor energético de 140 quilocalorias. Ou seja, ele está te dizendo que três bolachas. Se você comer três bolachas, o seu corpo vai adquirir 140 mil calorias. Nesse caso aqui, ele foi gentil com a gente e já deu o valor em joule também. Então, não precisa fazer a multiplicação. Isso aqui é igual a 588 mil joules. Ah, mas o Douglas é mentiroso porque eu estou falando com o meu nutricionista. E ele fala para a gente que a nossa dieta, a minha dieta no dia a dia, ela é de duas mil calorias. Como que pode uma bolachinha ter 140 mil calorias se a minha dieta do dia inteiro é duas mil? Então, aqui tem uma coisa para você tomar cuidado. Porque isso aqui é um erro. Recentemente, começou a ter menos esse erro. Mas antigamente era muito comum. Quando o nutricionista fala duas mil calorias, ele na realidade está falando duas mil quilocalorias. Então, essa dieta padrão que você conhece é duas mil quilocalorias. Ou seja, dois milhões de calorias. Tem gente até que fala, não, é que quando eu falo caloria, eu estou falando caloria alimentar. Mas isso só mostra que a pessoa, de fato, não entende muito bem as unidades. Duas mil calorias está errado. É duas mil quilocalorias. Então, retomando aqui, quando a gente come essas três bolachas, elas fornecem energia para o nosso organismo, igual a 588 mil joules. Para que pode se transformar essa energia? Para muitas coisas diferentes. Ela pode ser transformada em energia cinética, para você correr, por exemplo. Ou então, ela pode ser utilizada para o seu cérebro funcionar. Você gasta energia no cérebro, igual se fosse ligar um computador na tomada. E se você não gasta essa energia, o que acontece? O seu corpo armazena na forma de gordura. Então, essa energia que você consome, ela pode ser tanto utilizada quanto armazenada. E aí, quando você consome mais do que você gasta, o que acontece? Você engorda. O processo de engordar é bem simples. Não é simples você realizar o processo em si. Mas entender o processo é simples. Se você consome mais energia do que você gasta, o que acontece? Você engorda simples assim. Por isso que a gente fala que os alimentos menos calóricos são melhores para a saúde. Vamos dizer assim. Porque você... A chance de você engordar é menor. Mas isso não é 100% verdade. Se a gente voltar uns 50 anos no tempo, que a gente não tinha essa abundância de comida, quanto mais calórico o alimento, melhor ele era. Porque ele sustentava a pessoa por mais tempo. Porque as pessoas faziam mais atividades e a comida era escassa. Só a partir aí, sei lá, de 2000, 1980 para cá, que engordar começou a ser um problema. Porque agora todo mundo tem comida. Todo mundo não, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, como a gente tem essa abundância de comida, a gente tem que se preocupar em comer menos. É isso que falam para a gente. Inclusive, aqui, se você olhar alguns produtos, o valor energético deles aqui, eles têm versões com valores energéticos menores. Então, aqui é o que eu sempre falo. Se você é viciado em Coca-Cola, opte por versões aqui menos calóricas. Por exemplo, aqui, uma latinha de Coca-Cola normal, comum, 149 mil calorias ou 149 quilocalorias. E aí, tem essa versão estévia. É engraçado que estévia sumiu, né? Em 2019, só se falava em estévia. Aí, em 2021, praticamente, eu não vejo mais em lugar nenhum. Mas percebe aqui que o número de calorias diminuiu. Não sei o que aconteceu. Se você souber, escreva aí nos comentários. E tem também o zero aqui. Eu não sei qual que é o milagre que a galera faz. Mas eles dizem que fazem um refrigerante com zero calorias. Ou seja, é mais fácil você emagrecer aqui. Ah, mas eu li em algum lugar que se você utilizar o zero, é pior do que você comer a tradicional. Não faz sentido isso, gente. Não faz. Energia é energia. Não tem como você tirar a energia do ar. Não existe isso. Não, tem como tirar a energia do ar. O que eu quero dizer é... Não tem como você tirar a energia do nada. Se é zero caloria, é zero caloria. Não vai virar gordura. Pronto, acabou. Então, deve ter algum outro processo aí pelo qual tem essa lenda aí que os refrigerantes zero são piores. Eu acho que é a desculpa do gordinho. Mas, enfim. A gente está falando aqui de transferência de energia de calor. E aí surgiu essa questão da caloria que é uma unidade que a gente vai utilizar bastante. E ela aparece bastante nos alimentos. Quer dizer que essa energia dos alimentos serve só para esquentar a gente? Porque eu estou falando de calor, de mudança de temperatura? Não, serve para vários processos, como eu escrevi aqui. Mas, lembrando aqui o que a gente quer fazer. O nosso objetivo inicial aqui é relacionar essa transferência de energia com mudança de temperatura. Para isso, eu vou precisar definir aqui para a gente algumas coisinhas. E eu vou começar com a capacidade térmica. Deixa eu apagar aqui só para não atrapalhar. Então, vamos aqui. Número 2. Capacidade térmica. Capacidade térmica. É mais fácil eu definir capacidade térmica pela equação na qual ela aparece. que é a seguinte aqui, ó. Q igual a C vezes ΔT. Esse C é maiúsculo, obrigatoriamente, tá, gente? Eu sei que muitas vezes o meu maiúsculo se parece com o minúsculo, mas nesse caso faz diferença. Então, esse C é maiúsculo. C maiúsculo é de capacidade térmica. C minúsculo é de calor específico. Então, faz diferença aí. Cuidado para você não confundir. Então, esse é um C maiúsculo. Então, o que acontece aqui, ó. Essa equação tem só três variáveis. E já vamos começar aqui com o C, que eu estou falando de capacidade térmica. Esse C é a famosa capacidade térmica. Já vamos entender para que ela serve. Capacidade térmica. Essa capacidade térmica, a unidade dela, você vai ter duas opções. Ou é Joule por grau Celsius, ou é Joule por Kelvin no sistema internacional. Você vai ver calorias por grau Celsius também bastante, mas aí não está no sistema internacional. Beleza, essa capacidade térmica, já vamos entender o que ela quer dizer, mas só definindo ela aqui primeiro. Esse Q que apareceu, ele vai aparecer muito, tá? Esse Q é a energia absorvida. Energia absorvida ou calor absorvido. Calor transferido, na realidade. Calor transferido. Transferido. E aí a gente vai ter duas opções aqui, ó. Se esse calor é absorvido, eu vou ter que o calor vai ser positivo. Se ele é cedido, ou seja, se eu perdi calor, ele vai ter sinal negativo. E calor, obviamente, a energia e energia no sistema internacional vai ser dado em Joules. Então, aqui, tá certo? Transferido, né? Então, esse Q vai ser o calor transferido. E se eu absorver calor, vai ser positivo. Se eu perdi calor, ele vai ter o sinal negativo. E esse ΔT é o mais fácil de todos. É quanto mudou a temperatura, né? E aí, isso aqui vai ser dado em graus Celsius ou Kelvin, né? Lembra a dica que eu dei pra vocês? Que em termodinâmica, Kelvin sempre funciona. Graus Celsius, nem sempre. Mas é claro que, às vezes, trabalhar com graus Celsius é mais fácil. Por isso que a gente faz isso, você não precisa converter. Mas vai aparecer as duas opções aqui. Lembra que Kelvin sempre vai funcionar. Então, se você tem dúvidas se é Celsius ou Kelvin, utiliza Kelvin. Faz a conversão, que sempre vai funcionar. Então, o que a gente tá querendo dizer aqui, ó? Vamos interpretar essa equação. Então, eu recebi uma certa energia. Vamos supor que eu recebi, sei lá, 4 J de energia. Aí, eu vou ter essa capacidade térmica. Vamos supor que ela é 2. Pra essa conta fechar, quanto que eu tenho que ganhar de energia? Quanto que eu tenho que mudar a minha temperatura? 2 graus Celsius. Agora, vamos supor que eu ganhei os mesmos 4 J de energia. O de calor. Mas agora, a minha capacidade térmica, ela diminuiu. Então, quanto que aumentou a minha temperatura? 4 graus. Agora, eu vou imaginar que, de novo, eu ganhei 4 J de energia. E a minha capacidade térmica é bem grande. Ela é 8. Quanto que vai mudar a minha temperatura? 0,5. Então, repara aqui, ó. Que com a mesma energia, eu vou ter mudanças de temperaturas diferentes. Lembra que esse era o nosso objetivo. Relacionar a energia com a mudança de temperatura. Só que tem um fator aqui, que multiplica, que a gente vai chamar de capacidade térmica. Quanto maior a capacidade térmica, menor aqui a mudança de temperatura. Então, se a capacidade térmica é muito grande, eu preciso de muita energia para aumentar a temperatura. Se a capacidade térmica é pequena, eu preciso de pouca energia para aumentar a temperatura. Tem mais um detalhe aqui sobre a capacidade térmica, que eu já vou anotar, mas vai ficar mais claro só um pouco mais adiante. Vai ficar mais claro quando a gente falar de calor específico, que vai ser o próximo tópico já. Porque tem uma diferença entre capacidade térmica e calor específico, a gente vai ver qual que é. Mas eu vou anotar aqui para você deixar anotado no seu caderno, para você não esquecer, é importante aqui. E quando eu falar da outra, da capacidade do calor específico, vai ficar bem óbvio porque eu estou separando as duas aqui. Então, a capacidade térmica, só anota aí, depois a gente vai entender. A capacidade térmica, ela se refere a todo o objeto. Ah, não entendi, não tem problema, já vamos entender daqui a pouco. Se refere a todo o objeto. Então, na capacidade térmica, eu vou estar falando de objetos. Por exemplo, aqui, eu vou fazer um exemplo numérico para a gente. Vamos supor que eu pego uma caneca aqui. Então, tem uma caneca, a caneca é um objeto inteiro, um objeto aqui. Então, está aqui a caneca, eu vou deixar aqui do ladinho para a gente. E aí, você olha lá no... Na verdade, é difícil você encontrar qual é a capacidade térmica. Eu dei uma pesquisada e a capacidade térmica de uma caneca é aproximadamente igual... Igual, claro que depende do modelo que você tem, do tamanho dela. É mais ou menos aqui da ordem de 90 Joules por grau Celsius. Então, eu quero saber quanto de energia que eu preciso para que a temperatura vá de 20 graus Celsius até 50 graus Celsius. Então, o que eu estou fazendo? Peguei a caneca lá do armário, ela está com 20 graus. Porque estava 20 graus no dia. Está meio friozinho de manhã, está 20 graus. Aí, eu quero esquentar ela para 50 graus Celsius. Quanto de energia que eu vou precisar para isso acontecer? Percebe que a minha variação de energia, quanto que ela é? 30 graus, né? De 20 para 50 é 30 graus Celsius. Essa é a variação de energia. Então, quanto de energia que eu vou precisar? Quanto de calor que eu vou precisar para que eu consiga fazer essa mudança de temperatura? Aí, a gente joga na equaçãozinha aqui. Aqui, igual a CΔT. CΔT. E aí, é só substituir, né? O C é 90. E o ΔT é quanto é 30, né? Então, isso aqui deu para a gente 2.700 joules. Então, eu preciso de 2.700 joules de energia para que essa caneca aumente a temperatura dela de 30 graus. E aí, a capacidade térmica não pode ser confundida com o calor específico. Vamos ver a diferença aqui. Lembra? Capacidade térmica se refere a todo objeto. A um objeto. E o calor específico? O que será que ele se refere? Vamos anotar aqui. Número 3. E aí, também vale a pena a gente já começar com a equaçãozinha. E ela vai ser assim aqui. Bem parecida, tá? E aí, essa é a famosa Q macete. Essa é a Q macete. A de cima, aí você descobre aí qual que é o nome dela. Mas eu não vou falar aqui para não desmonetizar esse vídeo aqui. Então, esse é o famoso Q macete que a gente aprendia lá na escola. Então, compare uma equação com a outra. A do calor específico é o Q macete. E a da capacidade térmica é Q, C vezes ΔT. O que mudou? Mudou só esse pedacinho aqui. E agora, o C é minúsculo. Então, o C agora é minúsculo. Cuidado. Vou fazer um rabinho nele aqui. Para você não confundir. Então, o C agora é minúsculo. Mas, às vezes, vai aparecer sem o rabinho. Então, vamos anotar as coisas aqui. Na verdade, vamos só anotar o que mudou. O que apareceu? Esse C apareceu. E ele vai ser o calor específico. Calor específico. E ele vai ser dado para a gente em Joule. Joule por quilograma grau Celsius ou... Ficou ruim aqui, né? Vou fazer aí embaixo. O que é importante é a unidade dele. Vai ser dado em Joule por quilograma grau Celsius ou Joule por quilograma Kelvin. Essas duas opções que a gente tem, compara lá com a unidade da capacidade térmica. E esse M é a massa de material. É quanto de material que eu tenho? Então, é a massa de material. Do material. E como é massa? Ele vai ser dado no sistema internacional em quilogramas naturalmente, né? Beleza. Defini aqui a equação bem parecida. A gente vai utilizar ela de maneira bem semelhante. Mas, qual é a diferença do calor específico para a capacidade térmica? De novo, capacidade térmica se refere a todo o objeto. Agora, a gente usa o calor específico quando a gente está falando de um material. Então, a gente usa quando fala de um material. Ou calor específico, tá? Usa quando fala de um material. Por exemplo, se eu estiver falando para você de cobre, de um fio de cobre. Aí, eu te falo, ó, o material é cobre. Aí, o cobre vai ter o calor específico dele. Mas, eu não sei quanto de cobre eu estou utilizando. Então, eu preciso te dizer a massa de cobre que eu tenho. 100 gramas de cobre? 1 quilo de cobre? Então, percebe que agora eu estou falando do material. Estou falando do cobre. O cobre tem um calor específico. Diferente da caneca. Porque a caneca pode ter porcelana, tinta, sei o que mais tem. Urânio? Urânio não tem. Mas, pode ter o que for ali dentro. E aí, eu falo, esse objeto tem essa capacidade térmica. Mas, agora, se eu estiver falando de um material. Por exemplo, o outro aqui, ó. Isopor. O isopor em si, ele tem um calor específico definido. E aí, se eu fizer um bloquinho pequenininho de isopor. O calor específico dele é 1. Se eu tenho um bloco grande de isopor. O calor específico ainda é o mesmo. O que vai mudar? Vai mudar a massa. Eu tenho que falar a quantidade de material. Então, quando eu estiver falando de um material. Por exemplo, o ouro. Aí, eu utilizo o calor específico. Quando eu estou falando de um objeto. Aí, eu falo da capacidade térmica. Então, se eu só sei o calor específico do objeto. Eu vou ter que te falar que é a massa. Para eu conseguir fazer a conta. Preciso saber quanto de ouro você tem. Senão, não tem como fazer a conta. Apesar de que o calor específico do ouro. Vai ser tabelado. Então, por exemplo aqui. Exemplo numérico. Eu tenho água. Água. Quero ter água. Essa água. Eu tenho 100 ml de água. 100 ml de água. E eu quero fazer um café. Então, eu peguei 100 ml de água. E eu quero esquentar ele. De 20 graus Celsius. Que é a temperatura do dia. Até 80 graus Celsius. Entenderam aqui qual que é a situação? Então, eu pego 100 ml de água. E eu quero... Opa, graus Celsius. Faltou o C aqui. E eu quero esquentar para 80 graus Celsius. Para fazer um café. Ah, mas você não usa 100 graus Celsius para fazer café? Não, não usa. Café, geralmente, você pega água antes dela ferver. Então, eu vou imaginar que está 80 graus. O que que eu preciso aqui? Eu preciso do calor específico da água. O calor específico da água. Vou fazer da mesma cor aqui. Ele é tabelado. Vou chamar de CH2O. Ele é tabelado de aproximadamente 4.187 joules por quilograma grau Celsius. E isso aqui, ó, dá a mesma coisa que uma caloria por grama grau Celsius. Então, percebe aqui, ó, que a caloria, ela foi definida a partir do calor específico da água. Uma caloria é a energia que eu preciso para pegar um grama de água e aumentar um grau. É daí que surge a caloria, tá? Ela é baseada na água. Mas isso aqui, ó, cuidado aqui, ó. Aqui é grama, aqui é quilograma, tá? Por isso que não tem a vírgula aqui. Então, esse é o calor específico da água. Lembrando que esse aqui está no sistema internacional. Esse aqui não está no sistema internacional. E aí, eu preciso... Eu quero saber quanto de energia que eu preciso para esquentar essa água. Então, vamos lá. Q macete. Q igual a m C delta T. Quanto que é quanto que é a massa? Eu coloquei aqui, ó, 100 ml. Fiz de propósito, tá? Para você saber converter aí sem ter muita dificuldade. ml é volume, não é massa. Mas 100 ml de água equivale a 100 gramas. Vou colocar 100 gramas aqui? É claro que não. Gramas não está no sistema internacional. Isso aqui vai me dar 0,1 quilogramas. Então, a massa são 100 gramas ou 0,1 quilogramas. Cuidado aí com as unidades. E cuidado aqui que eu te dei volume. Aí, você precisa saber o quê? A densidade da água. Mas você sabe que a densidade da água é 1 litro, 1 quilo, né? Ou não sabe, agora está sabendo. 1 litro de água dá aproximadamente 1 quilo. Eu substituo aqui pelo calor específico. Que é 1187. Repara que eu tenho que te dar massa de água. E a mudança de temperatura é 60 graus, né? De 20 para 80. Aí, se você faz essa conta, você vai encontrar 25.122 Joules. Primeira coisa que eu quero que você compare, ó. Para eu esquentar a caneca de 30 graus, eu precisei de 2,700. Para eu esquentar 100 gramas de água, uma caneca é aproximadamente essa massa também. Deve ser uns 100 gramas uma caneca. Eu precisei aqui, ó. Está certo que eu aumentei por 60 graus em vez de 30. Mas mesmo assim, ó. Eu multipliquei quase por 10 o tanto de energia que eu preciso. Por quê? Porque a água, ela consegue armazenar muita energia nela. Ela tem o calor específico alto a água. Beleza. Vamos fazer um exemplo aqui só para você comparar com esse calor específico da água. Vamos pegar alumínio. Os mesmos 100 gramas. 100 gramas de alumínio. 100 gramas. De novo, eu vou estar indo de 20 para 80 graus. Ou seja, é uma mudança de 60 graus positiva. E aí, o calor específico do alumínio é tabelado. Já vou te dar aqui de graça. Ele é igual a 900 tabelado esses valores aqui. Tanto da água quanto do alumínio. Joules por quilograma grau Celsius. E aí a gente pode calcular a energia que eu preciso para esquentar esse alumínio. Então, eu tenho 100 gramas ou 0,1 quilogramas. O meu calor específico é 900. E a minha mudança de temperatura são 60 graus. Então, fazendo essa continha aqui, eu vou encontrar 5.400 Joules. Então, repara aqui que a água é quase 5 vezes mais. Então, a água armazena a temperatura, armazena a energia muito bem. Muito melhor que os metais. Os metais esquentam super rapidinho. Já a água, não. E aí, para a gente treinar esse conteúdo aqui, porque ele é muito simples. É só a gente substituir os valores e aí a gente encontra que o que a gente quiser são as equações bem simples. É claro que não vai ficar simples assim para sempre. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos fazer junto aqui um exemplo que eu gosto bastante, porque ele é bem realístico. Então, vou fazer um exemplo utilizando tudo que a gente aprendeu aqui. Então, imagina que você tem a sua caneca. A sua caneca está aqui. E aí, você tira essa caneca do armário. E, de novo, essa caneca tem uma capacidade térmica de 90 Joules por grau Celsius. Como você tira ela do armário, ela está na temperatura ambiente, ela está em uma temperatura de 20 graus Celsius. E aí, você quer fazer o seu café. E você esquenta a água um pouco acima do que você queria. Então, você tem água aqui. Água quente. Você esquenta a água. Você tem o café e você tem a água. Que, na verdade, é melhor fazer um chá, né? Porque o café você passa ele... Na verdade, essa é a água com café já. Então, eu vou desenhar ela mais pretinha. Vou imaginar aqui, para ficar um exemplo bom. Então, você está colocando o café no copo. O café é basicamente água, né? Então, esquece que tem o pozinho ali dentro. Está em água. Basicamente água. Essa água, ela tem um calor específico. A gente acabou de anotar aqui, ó. De 4.187 Joules por quilograma grau Celsius. E você tirou essa água do fogão, né? Estava na leiteira esquentando a água para você fazer o café. E aí, você está com uma temperatura da água. Vou colocar aqui a temperatura da caneca. Temperatura da água. Igual a 90 graus Celsius. Então, eu vou colocar aqui. CH2O e C da caneca. Então, o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma caneca que está a 20 graus. E eu tenho o café que está a 90. E aí, o que você faz? Você pega o café e coloca na caneca. Não é assim que você faz no dia a dia? Então, você joga aqui, ó. Despeja aqui a água. E aí, a pergunta que eu te faço é. Quando você coloca, desprezando aqui perdas para o ambiente. Quando você coloca esse café na caneca, qual vai ser a temperatura de equilíbrio? Porque pensa comigo. Nessa caneca, ela está a 20 graus. Agora, a água que está dentro dela está a 90. Então, vai ter uma troca de energia aí. Uma troca de calor. Para qual temperatura esse conjunto vai? Essa é a pergunta que eu te faço. Então, qual é a temperatura de equilíbrio? Formalmente, é essa a pergunta. Qual a temperatura de equilíbrio? É isso que eu quero saber. Opa! Nossa, ficou bem zoado aqui. Enfim, qual é a temperatura de equilíbrio? Então, é um exemplo assim que você faz todo dia. Você pega um copo frio, joga um café quente e aí vai para qual temperatura? Lembrando que a capacidade térmica da caneca é mais ou menos isso mesmo. Uma caneca de cerâmica. Ah, mas você não ensinou, Douglas, a gente a fazer essa conta. É claro que não. Porque não tem como ensinar tudo sempre. A gente vai ensinando de bloquinhos e aí você junta com o conhecimento que você tem. Nesse caso, eu vou utilizar a conservação de energia. Então, o que vai acontecer? A energia que a água ganhou ou perdeu, mais a energia que a caneca ganhou ou perdeu, tem que ser quanto? Tem que ser zero. Porque a energia que a... Vou imaginar aqui. Pode ser aqui mesmo. A energia vai daqui para cá, do café para a caneca. Então, a energia que a água perdeu, ela vai ser exatamente igual a energia que a caneca ganhou. Porque eu só tenho uma transferência de energia. Então, essa equação, ela está resumindo esse fenômeno aqui. Que a energia vai dar água para a caneca. Ah, mas eu deveria colocar o sinal negativo, já que a água está perdendo? Não precisa, porque o sinal negativo vai vir das contas. A gente vai ver isso das contas. O que eu preciso fazer agora? Agora, só substituir as minhas variáveis. Como que eu escrevo o calor que a água perdeu ou ganhou? A gente acabou de ver. Era o que macete. Então, era Q igual a mc da água. Estou colocando subíndices aqui, porque são diferentes. Da água vezes a variação de temperatura da água. Mais a mesma coisa, só que agora para a caneca. Para a caneca, eu não tenho mais calor específico. Eu tenho a capacidade térmica, mas eu também tenho a variação de temperatura da caneca. Quanto tem que dar essa soma? Zero. Ah, mas eu não sei aqui o que fazer. Então, vamos pensar. A massa da água, eu não falei para vocês, né? Vou colocar aqui. Quanto cabe em um copo? 200 ml? Tá bom, 200 ml. 200 ml é a quantidade de água que eu tenho. Então, a massa de água, eu tenho aqui. 200 ml, tá? Acabei de definir. Ah, o calor específico, eu tenho. Tá aqui, ó. A diferença de temperatura, eu não tenho. Quero justamente saber qual é a temperatura de equilíbrio. A capacidade térmica da caneca, eu sei? Sei. E a diferença de temperatura, eu quero descobrir. Mas o que eu posso fazer aqui, ó? Vamos anotar aqui do lado. Por exemplo, a variação da temperatura da água. O que é? Temperatura final menos a temperatura inicial. Mas qual é a temperatura inicial? 90 graus, que eu chamei de TH2O. TH2O. A variação de temperatura da caneca é o quê? É a temperatura final menos a inicial. Mas qual é a temperatura inicial da caneca? TC. E a gente sabe que a temperatura final dos dois tem que ser igual, porque eles vão estar em equilíbrio térmico. Então, esses TFs é igual, é esse o TF que eu quero encontrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui nessa equação e isolar o TF. E aí, eu consigo descobrir qual é a temperatura final. A temperatura de equilíbrio. Só no final eu vou substituir os valores, porque senão vai ficar uma conta gigante. Então, eu vou ter aqui, ó, MH2O vezes Czinho H2O que multiplica TF menos TH2O mais o capacidade térmica que multiplica o TF menos o TC. Quando tem que dar isso, tem que dar zero, né? O que a gente discutiu aqui em cima. Vou fazer a distributiva. Eu não vou mais colocar os subíndices aqui, ó, porque só tem um laranja e só tem um Czinho, né? Então, você consegue saber logo de cara. Então, vai ficar assim, ó. MHCzinho. Mas pode continuar se você quiser, não tem problema. TF menos MCzinho. TH2O, aqui eu preciso subir índice porque tem vários T's, mais Czão TF menos Czão TC igual a zero. Só ver se eu não estou cobrindo minha cara, não estou. Isso aqui igual a zero. O que eu vou fazer? O que tem TF eu vou deixar na esquerda, o que não tem TF eu vou mandar para a direita. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer até menor para caber. MCzinho TF mais Czão TF igual, vou passar o que tem sinal de menos para o outro lado, menos MCzinho TH2O mais, como passei para o outro lado, né? Ficou um sinal de mais Czão TC. Vou colocar o TF em evidência, vai ficar assim, ó. TF que multiplica MCzinho mais Czão igual, aqui não precisa colocar nada, né? MCzinho TH2O mais Czão TC. O que é que isso aqui ficou azul? Mais Czão TC. O que eu tenho que fazer? Passar dividindo o que está entre parênteses ali. Vou liberar mais espaço aqui, não está cabendo mais nada, né? Então, aqui, ó, passa a reta. Então, o que eu tenho que fazer agora? Passar isso aqui dividindo. Então, esse aqui é o Czinho, né? Então, vai ficar assim, ó. TF igual, temperatura final, STF, MCzinho, temperatura da água, inicial da água, que é 90 graus, mais Czão TC. Isso aqui você tem que saber fazer, tá, gente? Isso aqui é só álgebra aqui, só matemática. A física já foi, né? MCzinho mais Czão. E agora, o que eu faço? Substituir os valores, né? Não tem mais segredo aqui. Já está feito o exercício praticamente. É só substituir aqui os valores. Então, quanto que vai dar isso? Só substituindo. A massa de água é 200 ml. 200 ml são 200 gramas, ou 0,2 kg. O Czinho, 4, 1, 8, 7. A temperatura inicial da água, 90, mais o calor, capacidade térmica da caneca, 90. Temperatura inicial da caneca, 20. Dividido por 0,2 vezes 4, 1, 8, 7, mais 90, né? Mas não, mas é mais 90 azul. E aí é só fazer a conta. Vamos fazer a conta aqui rapidinho. Vamos ver quanto que dá. Se eu não errei nada. Isso aqui vai me dar 0,2 vezes 4, 1, 8, 7, vezes 90, mais 90. E tudo isso aqui, dividido por 0,2 vezes 4, 1, 8, 7, mais 90. E isso aqui deu 83,2 graus Celsius, aproximadamente. Aproximadamente, 83,2 graus Celsius. Ou seja, eu encontrei a temperatura de equilíbrio se eu pego minha caneca a 20 graus e jogo 200 ml de água quente nela. Olha que legal o que a gente aprendeu a fazer. E tudo isso aqui eu não tinha ensinado ainda, né? Isso aqui é só utilizando conhecimentos que a gente já tinha. Só falando de conservação de energia. Vamos fazer mais um exemplo agora do Halidey e depois a gente prossegue um pouquinho. 23, do Halidey, capítulo 18. Para preparar uma xícara de café solúvel, um pequeno aquecedor elétrico de imersão, que é esse aqui, a gente chama de rabo quente. É usado para esquentar 100 gramas de água. Então, aqui, a massa de água, a gente já pode juntar ela, é igual a 0,1 kg. 100 gramas é 0,1 kg. O rótulo diz que se trata de um aquecedor de 200 watts. Essa é a taxa de conversão de energia elétrica em energia térmica. Calcule o tempo necessário para aquecer a água de 23 para 100 graus Celsius, desprezando as perdas de calor. Então, vamos só anotar aqui a variação de temperatura. Dá para fazer de cabeça. Deu quanto? 77, né? 77, isso. 77 graus Celsius. De onde surgiu 77? 100 menos 23, 77. O que a gente precisa aqui para encontrar esse tempo? Lembra que até agora a gente não viu nada com relação a tempo. Aí você deve estar se perguntando, não tem como fazer. Na verdade, tem. É só você lembrar o que é potência. Isso aqui, esses 200 watts, é uma medida de potência. E potência é uma energia por um tempo. Então, a potência desse aparelho, ele me diz quanto de energia que eu forneço em determinado tempo. Então, qual que vai ser a minha estratégia aqui? Vou passar o T multiplicando. Então, fica assim. Potência vezes o tempo igual a energia. Ou seja, se eu pego a potência e multiplico por um certo tempo, eu tenho uma certa energia. Mas quanto de energia que eu vou precisar? Então, eu vou precisar encontrar essa energia. Quanto de energia que eu preciso para eu conseguir encontrar o tempo? Depois a gente vai isolar o T de tempo, mas esse aqui é só para você entender a estratégia. Então, se eu pego a potência que eu tenho, 200 watts. Multiplico, vou até anotar aqui a potência. Eu coloco o pote para você não confundir com pressão, mas poderia ser só P mesmo. 200 watts. Multiplico pelo tempo que vai levar e aí eu encontro o tanto de energia que foi fornecido. Então, meu processo vai ser inverso aqui. Primeiro eu vou tentar encontrar quanto de energia que eu preciso e aí eu encontro o tempo a partir disso. Olha como que eu vou fazer isso depois. O tempo vai ser igual a energia pela potência. Eu não quis escrever isso aqui logo de cara, porque essa aqui é menos evidente qual é a nossa estratégia. Então, aqui fica mais fácil de entender. Nossa estratégia é descobrir quanto de energia que a gente precisa para que a água vá de 23 para 100 graus. E aí, com ela, eu descubro o tempo que se passou nesse aquecedor. Então, o que mais que eu vou precisar? O calor específico da água. A gente sabe que é 4187 joules por quilograma grau Celsius. Está belado esse valor também. Então, o que eu vou fazer? Que energia que é essa? Como é que eu calculo o tanto de energia que eu preciso? É só usar o Q macete. Ah, mas aqui é E e aqui é Q. Lembra, energia é energia, gente. Energia, ela se converte, ela se aparece das maneiras mais diversas possíveis. Então, utilizando aqui o Q macete, eu descubro o quanto de energia que eu tenho. E esse Q é justamente a energia que eu preciso. Então, para eu descobrir o tempo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer Q dividido pela potência. Só que esse Q é o quê? O Q é o Q macete. M, C, delta, T. E aí, é só eu dividir pela potência. Olha que simples. Então, repara tanto nesse quanto no exercício anterior que agora não tem só aplicação direta de uma equação. Você tem que combinar o que a gente viu agora com o que você tinha aprendido antes. Então, tem várias estratégias aqui que a gente vai ter que utilizar conhecimentos que a gente aprendeu antes. Porque a física é um contínuo, né? Tem muita coisa para aprender. Então, a gente vai fazendo os tijolinhos e depois a gente faz uma construção inteira. Então, você tem que lembrar lá de trás as coisas que você aprendeu antes para conseguir prosseguir aqui. Ah, mas eu levei física 1 e não aprendi direito. Olha só. Vai ter que aprender agora. Não vai ter jeito. Então, vamos lá. Substituindo aqui a massa é 0,1. O calor específico da água é 4,187. A variação de temperatura é 77. E tudo isso dividido por 200. Aí, se você faz essa conta, você encontra aproximadamente 161,2 segundos. Então, é esse o tempo que você vai levar para você esquentar essa água de 23 para 100 graus. 161 segundos, que dá aí quase 3 minutos. E já repara que esse tipo de conhecimento que você faz, se você for trabalhar numa indústria, engenharia de produção, engenharia de alimentos, engenharia química, isso aqui é o dia a dia. Você tem que saber quanto tempo leva os processos. Isso aqui é o basicão, gente. Isso aqui é muito importante para quem vai trabalhar com processos de produção. Vamos, então, aqui agora para o 29, fazer mais um desse assunto que é bom para a gente fixar o nosso conhecimento. O 29, ele fala assim para a gente. A radiação solar é absorvida pela água que circula em tubos em um coletor situado no telhado. Então, basicamente, você tem umas serpentinas aqui com água e aí bate o sol e esquenta essa serpentina que nada mais é do que um cano. A radiação solar penetra no coletor por uma cobertura transparente e aquece a água dos tubos. Em seguida, a água é bombeada para um tanque de armazenamento. Suponha que a eficiência global do sistema é de 20%, ou seja, 80% da energia solar incidente é perdida e que qual área de coleta, ou seja, qual o tamanho dessa superfície aqui é necessária para aumentar a temperatura de 200 litros de água no tanque de 20 graus para 40 graus em uma hora se a intensidade solar, se a intensidade da luz solar incidente é 700 watts por metro ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir qual é a potência que tem que ter esse meu sistema. Mas vamos lembrar lá. Potência é igual a energia por tempo. Então, se eu souber a energia que eu preciso e o tempo que eu tenho disponível, eu consigo descobrir a potência desse meu sistema. Que energia que é essa? Essa energia é o calor que eu vou precisar para esquentar 200 litros de água de 20 para 40 graus. E eu calculo isso utilizando o famoso queimacete. Então, vamos anotar aqui. Qual é a massa que eu tenho? 200 litros é 200 quilogramas. Calor específico da água a gente já usou várias vezes é 4187 joules opa quase errei aqui. Joules por quilograma grau Celsius por quilograma grau Celsius. O que mais que eu tenho aqui? A variação da temperatura. Qual é a variação da temperatura? É só olhar de 20 para 40 20, né? Então, é 20 graus. Celsius é a variação de temperatura. Então, eu consigo utilizando isso aqui calcular a energia que eu vou precisar. Então, vamos calcular aqui. Essa energia vai ser igual a massa que é 200 vezes o calor específico da água que é 4187 vezes a mudança de temperatura que é 20 só que nesse caso eu preciso mais energia. Ah, mas não é essa equação? É essa equação a gente tem que adaptar ela ao que a gente tem porque ele fala que a eficiência do sistema é de 20% Então, a eficiência do sistema é só 20% Então, é como se eu multiplicasse esse lado da equação aqui por 0,2 que é 20% Então, o que eu estou fazendo aqui? Como a eficiência é só 20% a energia que eu ganho eu vou ter que multiplicar por 0,2 Ou seja eu vou isolar essa energia que eu preciso e isso aqui de novo vai ser igual a 200 vezes 4187 vezes o 20 aí eu passo 0,2 dividindo Por que que é 0,2? Porque eu só tenho 20% de eficiência e aí eu passo 0,2 dividindo Aí você faz essa conta joga na calculadora e você vai encontrar 83720 0,000 joules 83.720.000 joules Então, essa é a energia que você precisa para esquentar essa água esses 200 litros de água 20 graus Com isso eu consigo calcular a potência A potência vai ser igual a energia só que a energia nesse caso é o calor que eu estou utilizando dividido pelo tempo cuidado para não confundir temperatura com o tempo o tempo é o minúsculo Que energia que é essa? A gente acabou de calcular 83.720.000 Quanto tempo eu tenho? Eu tenho uma hora Só que eu não posso usar hora aqui porque eu tenho que utilizar o sistema internacional Uma hora são quantos segundos? 3.600 segundos Fazendo essa continha Eu encontro 23.255,56 watts Então, essa é a potência que eu preciso coletar do Sol Esse é o resultado? Não é porque ele quer saber qual que é a área a área de coleta Aqui tem várias maneiras mas acho que a mais simples é a gente fazer uma regra de 3 Ele diz que a intensidade é 700 watts por metro ao quadrado Então, se eu tenho 1 metro ao quadrado eu estou coletando 700 watts Quantos metros quadrados que eu vou precisar para que isso seja 23.255,56 watts? Olha a regra de 3 aqui Passando aqui o x para lá Eu vou ter que esse x vai ser igual a 23.255,56 dividido por 700 Isso aqui vai me dar aproximadamente 33.22 metros ao quadrado Então, essa é a área de que eu preciso para que eu tenha para que eu tenha energia suficiente para fazer o que era requisito desse meu aquecedor Vamos seguir adiante agora Então, seguindo aqui a gente vai ver agora o calor latente Lembra? A gente já viu o calor específico a capacidade térmica e agora a gente vai ver o calor latente O que é esse calor latente? Ele é a energia para mudança de fase Então, ele é uma energia necessária necessária para mudança de fase de fase Então, qual é a diferença aqui? Todas as equações que a gente viu até agora a gente tinha um ΔT nelas porque a gente mudava a temperatura Agora, a gente vai tentar entender como que a gente consegue mudar de fase O que é mudar de fase? Mudar de fase é, por exemplo, você ir do sólido para o líquido do líquido para o gasoso do gasoso para o sólido do gasoso para o líquido e assim por diante Então, a gente vai ter uma diferença aqui E aí, essa equação do calor latente é aquela famosa que mole Olha que mole Que mole Bem parecidas as equações É fácil de trabalhar com elas Você só tem que saber para que serve cada uma delas Aí não adianta decorar Você tem que saber mesmo Então, a gente vai ter aqui de novo esse M vai ser a massa do material Do material E isso aqui vai ser em quilogramas Já que é uma massa no sistema internacional em quilogramas E o L a gente chama de calor latente Nesse caso aqui L maiúsculo Calor latente E aí, ele pode ser dado no sistema internacional em joules por quilogramas apenas Então, não tem graus Celsius nenhum aqui Repara, de novo Nessa equação eu não vou ter mudança de temperatura Esse é o calor latente Ele é para mudança de fase Então, a gente vai ter algumas aqui Vamos anotar fazer uma tabelinha Igual a gente vocês viram lá na escola Com certeza que a professora de vocês passou isso A gente pode ter por exemplo a transformação do sólido para o líquido para o líquido Então, a mudança de fase aqui Eu vou escrever as principais mudanças de fase aqui que a gente tem Então, se a gente vai do sólido para o líquido a gente chama isso de fusão Essa é a fusão Não é a fusão lá do Dragon Ball Se a gente vai do líquido para o sólido aí a gente chama isso de solidificação Solidificação Se a gente Aqui foram as duas Aí a gente pode ir, por exemplo do líquido para o gás Líquido para o gás Estou fazendo maiúsculo Se a gente vai do líquido para o gás a gente vai ter a vaporização Então, aqui é a vaporização E se a gente vai do gás para o líquido a gente tem a chamada condensação Condensação A gente também pode é menos como a gente vê no dia a dia mas a gente pode ir também do sólido para o gás e vice-versa Então, a gente pode pular o líquido A gente pode ir do sólido para o gás Não tem problema Isso também existe Já vou dar um exemplo para a gente Se a gente vai do sólido para o gás a gente chama isso de sublimação Sublimação E se a gente vai do gás para o sólido Aí a gente chama isso de deposição Deposição Então, para cada um dessas transições eu vou ter um valor de L diferente E aí você é tabelado isso aqui ou você tem que descobrir dependendo do seu material Mas para cada uma delas se eu vou do sólido para o líquido eu vou ter um L Se eu vou do líquido para o gás eu vou ter outro L Se eu for do sólido para o gás eu vou ter outro L ainda Então, o calor latente depende de qual transição de fase eu estou me referindo Não é uma para todas as transições A gente só tem uma coincidência aqui que é a ida e a volta Por exemplo se a gente quiser fazer uma vaporização da água ou se a gente quer ferver a água a gente vai ter um calor água um calor latente que eu vou chamar aqui L de vaporização é tabelado esse valor e ele vai ser igual a 2 milhões 256 mil 256 aqui tá feio que eu vou anotar de novo 2 milhões 256 mil porque isso aqui você tem que anotar porque a gente vai utilizar depois joules por quilograma ou seja para eu ferver um litro de água eu preciso de mais de 2 milhões de joules e se eu fizer o processo inverso ou seja condensar a água transformar ela de vapor para líquido condensar a água a água repara que eu estou na mesma casinha aqui estou falando só disso daqui aí esse calor esse calor latente de condensação ele vai ser o negativo daqui ele vai ser menos 2 256 000 joules por quilograma ou seja quando a água ela condensa ela libera energia para ferver ela absorve para condensar ela libera energia ela perde energia então essa é a única coincidência que eu tenho aqui quando eu estou indo no processo inverso aí é só trocar o sinal mas se eu estiver falando desse processo aqui de cima dessa casinha aqui aí já não vale mais aí é outro valor se eu estiver falando aqui também é outro valor então você tem que saber qual que é qual o único que vale no inverso é quando você está falando da ida e da volta aí é só você trocar o sinal que você descobre qual que é o valor do calor latente senão você tem que alguém vai ter que falar para você mas já que a gente está falando de ferver a água vamos fazer um exemplo aqui que vamos fazer o seguinte eu quero ferver ferver 100 ml de água 100 ml só ferver a água já está a 100 graus que é a temperatura de fervor a gente vai discutir isso depois mas vamos supor que ela já está a 100 graus então já está na temperatura que ela vai ferver como que eu calculo isso que é mole que é mole como eu estou falando de ferver eu sei o calor latente anotei aqui em cima então isso aqui vai ser simplesmente a massa que é 0,1 kg 100 ml é 100 kg a gente já falou isso algumas vezes hoje e vezes o calor latente 2.256.000 Joules por kg então você faz essa conta e você encontra que você vai precisar para ferver 100 gramas de água 225.600 Joules de energia e se você quiser condensar a mesma quantidade e para condensar a mesma quantidade de água o que você vai fazer você vai utilizar a mesma equação de novo a massa é a mesma só que agora é de vapor de água só que o L muda o L ele vai com o sinal negativo agora 5,6 1,2,3 e aí vai dar o mesmo resultado só que com o sinal trocado então você pode utilizar aqui supondo que você esteja falando da mesma transformação se tiver no sentido oposto aí é só trocar o sinal então o cálculo em si não é difícil é bem simples a gente fazer mas tem alguns conceitos que a gente precisa saber para a gente conseguir trabalhar direito principalmente quando a gente está fazendo transição de fase vou mostrar algumas coisas aqui para a gente e a gente vai discutindo por exemplo isso aqui é uma coisa que aparece bastante principalmente quando vocês forem fazer termodinâmica se forem fazer ou quem é da química e alguma engenharia engenharia química engenharia de alimentos vai ver isso direto que é o diagrama de fase de uma substância nesse caso é da água então o que que diz esse gráfico para a gente na escala y aqui no eixo y a gente tem uma pressão no eixo x a gente tem a temperatura então vamos começar aqui indo com a pressão de um atm vamos seguir essa linha e escolhemos um atm que é essa linha aqui o que que diz esse gráfico aqui para a gente vou tentando circular aqui ele fala o seguinte para a gente a gente vai andando aqui aumentando a temperatura aumentando a temperatura aqui é sólido 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 estamos andando estamos andando estamos andando cheguei aqui no zero graus está meio tortinho aqui deveria ser aqui cheguei aqui no zero graus o que que acontece entrei no líquido então esse esse gráfico que ele fala para a gente que a 1 atm quando eu chego na temperatura correta minha água vira líquido aí quando eu chego a 100 graus vira vapor só que isso aí a gente já sabe isso aí beleza só que se eu mudo a pressão todos esses valores mudam também por exemplo se eu estou aqui sólido estou numa pressão super baixa aqui ó está fora de escala tá mas eu estou nessa pressão aqui super baixa eu estou sólido quando eu passo aqui ó dessa temperatura ele não vira mais líquido não tem a fase líquida ele já vai direto para o vapor então aqui eu já tenho uma sublimação da água mesmo dependendo da pressão e aqui ó se eu aumento a pressão o que que eu vou ter eu vou ter que eu condenso aqui ó eu viro líquido antes aqui ó se eu estou nessa aqui eu viro líquido depois ou então aqui mais fácil de perceber aqui a questão do vapor se eu estou numa pressão alta eu viro o vapor numa temperatura bem mais do que 100 graus já se eu estou numa temperatura baixa eu viro o vapor aqui ó cruzando essa linha numa temperatura menor se a gente pegar um exemplo aqui do nosso planeta terra mesmo opa vê o que foi no monte Everest que é o ponto mais alto da terra a água ferve a 72 graus celsius por quê? porque a pressão lá é bem menor que a pressão atmosférica ao nível do mar ela é um terço de uma atmosfera então voltando aqui no gráfico se eu baixo a minha pressão se eu estou indo para cá na pressão eu vou conseguir evaporar a água numa temperatura menor então por exemplo aqui no monte Everest a água evapora a 72 graus se você reparar aqui existe um ponto que existe coincidência das três fases ao mesmo tempo olha só eu tenho sólido líquido e vapor então existe esse ponto chamado ponto tríplice da água o triplo da água em que eu tenho coexistência de água sólida gelo de vapor de água e de líquido esse gif aqui mostra justamente isso aqui está o ponto triplo da água e você tem gelo aqui no meio você tem água toda em volta e você vê que a água está evaporando também então você tem a coexistência dos três estados ao mesmo tempo outra coisa que eu falei para vocês era a sublimação só para quem não acredita na sublimação porque geralmente não viu a gente tem o exemplo de sublimação o que é sublimação é você ir do sólido para o vapor sem passar pelo líquido a gente tem esse exemplo na nossa casa que é a naftalina isso aqui não é naftalina não isso aqui é nitrogênio líquido nitrogênio líquido não eu não tenho certeza do que é ela está sublimando alguma coisa aí não lembro o que era lógico que não é nitrogênio líquido porque não está líquido está sólido eu não tenho certeza do que é mas enfim a naftalina que a gente tem que a galera mais antiga não sei se ainda usa hoje isso colocava dentro dos guarda roupas para evitar de criar traça ela ficava com cheiro esquisito as roupas então não sei muito bem porque a galera usava isso mas a naftalina é isso você coloca a naftalina ela é um bloquinho sólido você chega lá depois ela desapareceu e não está molhado por quê? porque ela vira vira um gás sem precisar passar pela fase líquida então aqui um exemplo de sublimação outro conceito e talvez o mais importante para essa parte do conteúdo isso aqui eu lembro de ter visto na escola mas a maioria de vocês acho que não não deve ter visto que quando a gente está trabalhando com uma substância pura nas mudanças de fase a temperatura é sempre a mesma o que eu quero dizer com isso? vamos imaginar o seguinte aqui eu tenho gelo então estou aumentando a temperatura aqui a temperatura está no y e no x é só tempo então aqui eu estou aumentando a temperatura do gelo e aí eu chego aqui em 0 graus celsius quando eu chego em 0 graus celsius o gelo ele mantém a temperatura dele ele não muda a temperatura dele continua 0 até todo o gelo derreter aí ele vira líquido vira água aí você vai subindo a temperatura até chegar a 100 graus supondo que esteja no nível do mar quando a água chega a 100 graus ela se mantém em 100 graus e vai evaporando então nesses pontos de mudança de fase a temperatura é constante então vamos olhar por exemplo uma panela aqui fervendo que temperatura que está a água aqui 100 graus celsius e se passar 2 minutos que temperatura que temperatura que vai estar 100 graus celsius porque aqui nesse ponto que ela está de ebulição aqui ela está fervendo a água vai estar a 100 graus e aí ela começa a evaporar então não é tipo metade dela ela está 100 a outra metade está 98 e aí começa a evaporar ao mesmo tempo não toda ela está na mesma temperatura um exemplo clássico aqui é você pegar um copo de refrigerante de coca cola vamos supor que você vai lá no mcdonald's e aí o que você faz você coloca um monte de gelo aqui um monte de cubinho de gelo você coloca um monte de cubinho de gelo e depois você coloca o refrigerante qual é a temperatura a menor temperatura que você consegue chegar nesse refrigerante vamos pensar assim está a zero graus aqui agora então aqui está zero graus zero graus celsius aí você tem coca líquida ainda e aí você taca mais um monte de gelo qual temperatura que vai essa sua coca zero graus também essa temperatura só vai mudar quando tudo isso aqui congelar aí começa a baixar a temperatura então não importa quanto gelo eu vou colocar se eu estou a zero graus meu limite é zero não vai baixar além disso da mesma maneira que se eu aumentar o fogo aqui eu não vou ter água acima de cem graus eu vou ter que a água vai evaporar mais rápido mas a água que está na panela essa água aqui ela vai se manter a cem graus então durante uma mudança de fase a temperatura é constante numa substância pura se não for uma substância pura aí a gente tem por exemplo como ela não é a mesma substância ela tem impureza pode ser que a impureza ela esteja em outra temperatura já que ela vamos supor que esteja ferro dentro da água o ferro não vai evaporar cem graus então o ferro pode ir para trezentos graus sem problema mas numa substância pura que vai ser a maior parte das coisas que a gente vai ver aqui acho que todas as coisas que a gente vai estudar nesse capítulo são substâncias puras durante uma mudança de fase a temperatura é constante super importante a gente vai utilizar isso o tempo todo então vamos fazer alguns exemplos fazer mais um exemplo depois a gente vai para os exemplos do Halidey então o exemplo que eu quero fazer com vocês é o seguinte você tem um fogão um fogão que aí uma boca desse fogão ele tem uma potência a potência vem do fogo que sai é de 1440 quilocalorias por hora isso aqui é a potência real de uma boca de fogão tradicional pesquisei na internet é aproximadamente isso daqui e aí você coloca uma chaleira de água 600 ml de água uma chaleira 600 ml de água e ela está inicialmente a 20 graus celsius então vamos lá repetindo eu pego uma chaleira de água vou desenhar aqui uma chaleira de água coloco 600 ml de água dentro dela e taco fogo embaixo do fogão aí a pergunta que eu faço para vocês é quanto tempo vai levar para evaporar toda a água quanto tempo esse é um exemplo que eu estou fazendo tá tempo para evaporar a água opa a água evaporar a evaporar a então repetindo aqui eu coloquei 600 ml de água numa chaleira eu quero saber quanto tempo que vai levar para a gente evaporar essa água então o que que eu vou fazer de novo eu estou trabalhando com uma potência aqui e eu quero saber o tempo então vamos lembrar lá como é que eu fiz nos outros exemplos potência igual a energia por tempo então se eu descobrir quanto tempo quanto de energia eu vou precisar eu vou conseguir descobrir o tempo simplesmente fazendo aqui tempo invertendo aqui é igual a energia pela potência então é isso que eu vou tentar fazer eu vou tentar encontrar a energia que eu preciso para evaporar a água e aí com isso eu encontro o tempo mas vamos pensar aqui ó a água está a 20 graus então para eu evaporar a água o que eu vou ter que fazer primeiro eu vou ter que primeiro descobrir a energia para a água e de 20 graus celsius até 100 graus celsius então primeiro eu preciso saber a energia para essa água ir de 20 a 100 e aí depois que a água já está 100 eu vou precisar saber a energia para a água evaporar então vou colocar a energia para ferver a água que é F então esses são os dois processos que eu vou ter nesse caso eu vou ter o processo de mudança de temperatura e o processo de mudança de fase o processo de mudança de temperatura como é que a gente fazia era o famoso Q-macete mudança de temperatura é o Q-macete já a mudança de fase é o Q-mole pode misturar as duas pode misturar as duas sem problema algum eu estou somando energias aqui a energia primeiro para aumentar a temperatura depois energia para mudança de fase lembra que primeiro eu subo a temperatura e depois eu tenho uma mudança de fase a temperatura constante então fazendo essas duas continhas eu consigo encontrar a energia que eu preciso vamos lá substituir e vamos ver o que acontece então essa energia vai ser primeiro o Q-macete a massa é 600 ml de água ou 0,6 kg isso aqui é igual a 0,6 kg o calor específico da água a gente já viu várias vezes é 4,1 8,7 e a mudança de temperatura é 80 graus porque eu estou indo de 20 para 100 então é 80 e aí depois eu preciso somar de novo com a massa a massa não diminui 0,6 esse termo é esse aqui o próximo termo é o Q-mole e o calor latente de evaporação da água de vaporização da água quanto que era? era 2.256.000 é isso né? acho que era esse o valor então beleza só jogar na calculadora e aí a gente encontra 1.554.576 J por que eu coloquei esse exercício? para a gente brincar com esse negócio de misturar os processos então aqui processo para mudança de temperatura processo para mudança de fase então essa é a energia que eu preciso a potência eu tenho só que a potência está em uma unidade esquisita aqui tem quilo calorias por hora então isso aqui é 1.440 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 Então só convertir aqui, em quilocalorias por hora Convertir para watts Ou seja, o tempo Que vai ser igual a Q Sobre a potência Porque eu identifico que essa energia que eu preciso É esse calor aqui que eu calculei Vai ser igual a 1554576 Dividido pela potência Que é 1674,1 Isso aqui vai me dar aproximadamente Eu anotei aqui Se eu não errei nada 928,2 segundos E isso aqui é aproximadamente 15 minutos E 28 segundos Então esse é o tempo Que você vai levar para ferver essa chaleira Com 600 ml de água Que são dados relativamente reais Isso aqui é um valor aproximadamente real Depende do seu fogão, é claro Mas é isso Uns 15 minutinhos você evapora Completamente essa água Então para dar uma reforçada Um pouco maior nesse conteúdo que a gente está vendo Porque é super importante Vou fazer mais um exercício Esse aqui é o 27 do capítulo 18 E ele fala assim para a gente Calcule a menor quantidade de energia Em joules necessária para fundir 130 gramas de prata Inicialmente a 15 graus Celsius Então ele quer derreter 130 gramas de prata Mas tem uma coisa aqui que você tem que notar Que a prata não funde Ela não derrete a 15 graus Celsius Então eu vou ter que fazer dois processos de novo Eu vou ter que pegar essa prata Que está a 15 graus E aumentar a temperatura dela Até a temperatura de fusão Que eu não sei qual que é Mas está nas tabelas Já comento sobre isso E depois eu preciso aqui fundir Então aqui são dois processos Primeiro sobe a temperatura E depois você derrete Então para isso A gente vai precisar de algumas informações Eu já coloquei as tabelas aqui Eu tirei elas do Halliday Mas você consegue consultar ela Em praticamente qualquer lugar Então nessa tabela aqui de cima Ela tem duas coisas que a gente vai utilizar Ela tem o ponto de fusão Ou seja, a temperatura na qual a prata derrete Está escrito aqui Cuidado que ela está em Kelvin E esses 15 graus são em graus Celsius E ele também dá o calor de fusão O calor latente para a fusão 105 quilojoules por quilograma Cuidado que as unidades também tem quilojoules E na tabela de baixo A gente tem o calor específico Que é o que a gente vai utilizar Para subir a temperatura E está aqui o valor dele Está aqui para a prata É só olhar Então vamos anotar os dados Que a gente acabou de ver na tabelinha A temperatura de fusão Ela é 1235 Kelvin Então está aqui na tabela O calor específico da prata Vou só anotar aqui Czinho Ele é 236 Joules por quilograma Kelvin Ou grau Celsius A gente discutiu isso anteriormente E o calor latente para a fusão Cuidado aqui Ele é 105 mil Porque ele é quilojoules 105 mil joules por quilograma Então são esses os dados Então são esses os dados aí Que ele deu para a gente na tabela E aí agora é só a gente Utilizar nossas continhas Bem parecido com o que a gente fez antes Mas primeiro eu só preciso converter Essa temperatura inicial Como é que eu vou fazer para encontrar Essa temperatura inicial? Eu tenho duas opções aqui Primeiro ou eu posso pegar A final e transformar em grau Celsius Ou eu posso pegar essa inicial E transformar em Kelvin Eu vou transformá-la em Kelvin Então é só eu pegar o 15 E somar com 273 Isso aqui deu para a gente 288 Kelvin Então essa é a temperatura inicial E aí agora é só aplicar as equações Que eu aprendi Para fazer esses processos Então primeiro eu vou ter que pegar Esses 15 graus E jogar para 1235 Como é que eu vou fazer isso? O que é macete Vamos lá Q Igual a MC Delta T Qual que é a massa? Cuidado aqui que está em gramas Você sabe converter para quilogramas Se aqui deu 0,13 quilogramas Calor específico Quanto que deu? 236 E a diferença de temperatura Que é a final menos inicial 1235 Menos 288 Então se a gente fizer essa continha rapidinho Essa é a energia que eu preciso Para aumentar a temperatura Dessa prata Vamos só fazer a conta aqui Vai ser igual a 0,13 Vezes 236 Vezes 1235 Menos 288 Isso aqui vai dar para a gente Aproximadamente 29 mil E 54 joules Então não é muito não Por que não é tanto assim? Porque a prata Metais Elas tem o calor específico baixo Elas esquentam bastante Aí o que eu vou fazer? Depois disso eu preciso fundir a prata E aí eu utilizo o Q mole Vou chamar aqui de Q1 E esse aqui de Q2 Que é o Q mole Então é só eu substituir O M é a massa Que é 0,13 E L é o calor latente da fusão Que é 105 mil Aí é só eu fazer essa continha na calculadora Bem facinho de a gente fazer Onde você faz as contas, Douglas? Eu faço no Excel Eu gosto do Excel Isso aqui deu para a gente O total de 13.650 joules O que eu tenho que fazer agora É só eu somar os dois Então eu vou somar os dois Vai ficar esse mais esse Já fiz a continha antes Mas eu quero saber a energia total Que eu vou precisar Que é basicamente a energia Para eu fazer A prata ir para a temperatura De fusão Mais a energia para fundir Então fazendo essa continha A gente encontra Aproximadamente 42.704 joules Então é essa energia Que eu preciso Para fundir Essa prata aí Que está inicialmente A 15 graus Celsius Então agora Para finalizar essa aula A gente vai entrar Em um outro assunto Então se você quiser Fazer uma pausa Essa é uma boa hora Em geral Essa parte de mecanismos De transferência de calor Eu separo no presencial Em uma segunda aula Mas aqui eu vou colocar Tudo junto Então se você quiser Fazer uma pausa Lá tomar um café Vai lá e volta Voltou? Então beleza O que a gente viu Até agora? Para a gente entender A importância disso Vamos discutir um pouco O que a gente viu Até agora A gente viu O que o calor Fazia nos sólidos Nos objetos O que essa energia térmica Fazia que ela causava Nos objetos Por exemplo A gente viu Que o objeto Pode dilatar A gente viu Que pode aumentar A temperatura A gente viu Que pode mudar de fase Pode derreter Pode evaporar Mas a gente não discutiu Como que esse calor É transferido em si Esse é o assunto Que a gente vai ver Aqui agora A gente vai ver Quais são os principais Mecanismos Pelos quais Esse calor É transferido Entre os objetos A gente vai ver Três mecanismos principais A gente vai ver A condução Condução A gente vai ver A convecção Convecção E a gente vai ver Também a radiação Radiação Então a gente vai ver Esses três rapidamente A gente vai focar Mais tempo Aqui na condução Mas a gente vai Debater os três aqui Então vamos lá Voltar com o número um De novo aqui Condução Primeiro vamos tentar Entender Como funciona a condução Então vou mostrar Um aplizinho Para vocês Um aplicativo Mas assim Ele não é 100% Correto Mas dá para Eu vou falando Para vocês O que não está 100% correto E aí a gente Tenta entender Qual que é o problema Aqui Ou qual que é a solução Não tem problema Na realidade Vai dar para entender bem Então basicamente Aqui na esquerda Eu tenho Bolinhas Numa temperatura Mais baixa Essas bolinhas Elas estão Numa temperatura Temperatura de 50 graus E aqui Ele diz Nesse canto esquerdo A temperatura média É 64 Não é graus É kelvin 64 kelvin Deveria ser 50 Mas é porque tem Essa barreira Que não é perfeita Do outro lado Eu tenho o mesmo Número de partículas Elas são idênticas Só que elas estão Numa temperatura maior A temperatura média Aqui É de 436 kelvin Então o que você pode imaginar Você pode imaginar Que você está pegando Um metal Que está frio Que seria Esse azul aqui E em vermelho Você tem o outro metal Só que ele está quente Então é o mesmo metal Só que você está pegando Uma parte fria Encostando uma parte quente E aí eu quero que você perceba Como que essa energia Está sendo transferida De um lado Para o outro Então a rigor Assim As moléculas Elas não deveriam Atravessar a barreira Deveria só fazer o choque Aqui na interface Mas vai dar para entender Mais ou menos O que eu quero dizer E presta atenção Aqui nas energias Então eu vou tirar Essa barreira E aí você tem Contato E o que você tem Que imaginar As bolinhas vermelhas Elas começam a bater Aqui nas azuis E quando elas batem Elas transferem Energia para azul Ignora um pouco Que tem essa transferência De matéria De um lado para o outro Imagina que não tem O que eu quero Que você perceba Aqui É a transferência De energia Então na condução De calor O que a gente tem A gente tem Esses dois objetos Em contato Um objeto quente Um objeto frio Não necessariamente isso Pode ser Qualquer tipo de objeto E aí As moléculas Dessa superfície Uma fica batendo Na outra E aí ela transfere A energia E no final das contas O que você vai ter A mesma energia Nos dois lados Aqui nos dois objetos Quando eles entram Em equilíbrio térmico Lembrando aqui Para a condução Não ter essa transferência De matéria Por isso que eu falei Que é uma aproximação Só que a gente está fazendo Mas o ponto principal Aqui É condução Você imaginar Que você tem Esse choque Entre as moléculas E você transfere A energia A partir Dessa colisão Entre elas Então beleza Já vimos aqui Mais ou menos O que é a condução E aí eu falei Para vocês Que ela É os átomos Se batendo Átomos Se batendo Se batendo E aí vamos aprender A calcular Essa condução De calor Mas para isso Vamos fazer um Exempluzinho Aqui Do seu dia a dia Para a gente entender Como que a gente consegue Controlar essa condução Ou aumentar a condução As vezes você quer Aumentar a temperatura As vezes você quer Que sua casa Isole o calor Que lá fora está quente Sua casa Não fique quente Então imaginar o seguinte Você está na sua casa Esse lado É a sua casa E essa casa Está a 20 graus Celsius Vocês vão imaginar assim E aí você tem A parede da sua casa Parede da casa Normal Está aqui a parede Essa aqui é a parede Então esse é o lado De dentro da casa E para a direita Aqui é o lado De fora Então está aqui Uma parede Para você entender O que eu estou querendo dizer E aqui tem o lado De fora Da casa Eu vou escolher Uma cidade aqui Lá de fora E do lado De fora Da casa Está a 35 graus Vamos chutar assim Então o que você tem Você está dentro Da sua casa Aí você tem um muro Aqui A sua parede Da sua casa Parede branca Da sua casa E do lado De fora Atravessou a parede Você está do lado De fora E você tem Essa diferença De temperatura Aí a gente De contato De contato Que você tem Ah, mas a minha casa Tem várias paredes Sim, a gente está calculando A transferência Só nessa parede Aqui Então a gente tem Até agora Quatro informações A gente tem A temperatura Do lado de fora A temperatura Do lado de dentro A gente tem Essa superfície De contato E a gente Tem a espessura Dessa Dessa parede Aqui O que a gente Quer saber A gente quer saber Quanto de calor Que vai ser transferido Por unidade de tempo Ou seja Vai ser uma potência Quanto de calor Que a gente Vai passar De fora Para dentro Como que eu sei Que é de fora Para dentro Porque lá de fora Está quente E lá de dentro Está frio Então é isso Que a gente Precisa Para calcular E só uma Última coisa Depende também Do material De que é feita Essa parede Que vai ser Essa letrinha Representada Por essa letrinha Aqui Capa Já explico Para vocês O que é Então vou escrever Equaçãozinha Para a gente Calcular Essa transferência De calor Mas vamos lembrar Aqui Que eu estou querendo Calcular uma potência Que nada mais é Que essa energia Por unidade de tempo Então estou querendo Saber Quanto de energia Que eu transfiro Para dentro Da minha casa Por unidade de tempo Isso vai ser Igual a esse Capa Que eu já explico Para vocês Vezes Essa superfície De contato Que é o A Vezes A diferença De temperatura Então vamos dar Nome para as temperaturas Essa aqui vai ser A temperatura Quente E essa aqui vai ser A temperatura A temperatura fria Para a gente entender A condução De calor Que é o mecanismo De transferência Se for de isopor Eu transfiro Aumenta também Então quanto maior Agora a condutividade térmica Do meu material Mais ele vai conduzir De calor E a unidade de calor E a unidade no sistema internacional Vai ser dada por watt Por metro kelvin Essa é a unidade Da condutividade térmica O que mais que apareceu Lá para a gente Esse A O que é A É a superfície de contato Superfície de contato Essa superfície de contato Ela é em metros quadrados No sistema internacional Que é uma superfície O que mais que tem aqui O L O que que é o L É a espessura 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 Da parede Vou colocar entre aspas Parede aqui Porque não é um vale Só para parede Espessura da parede E vai ser dada em metros Porque é um comprimento Outras coisas que eu tenho aqui É o TQ Que a temperatura é quente E o T frio É a temperatura fria Que a gente chamou assim O vermelho Tá O TQ é a temperatura quente Temperatura Quente E aí você pode escolher Se você quiser trabalhar Em kelvin Ou graus celsius Nesse caso não vai fazer diferença Porque a gente tem Uma variação de temperatura E o TF é a temperatura fria Da região fria Temperatura fria E também a unidade É a mesma Ou kelvin Ou graus celsius Aí você pode escolher Como você trabalha Mas o que que é importante Aqui ó Pra gente Eu quero Que você entenda Qual é a contribuição De cada uma Dessas variáveis A gente não vai fazer Muitas contas Mas eu quero que você Entenda a contribuição De cada uma Dessas variáveis No processo de transferência De calor Por exemplo Já comentei uma Bastante aqui ó A condutividade térmica Se a condutividade térmica Aumenta O que que acontece Com essa transferência De calor Aumenta também Então se eu Pegar um material Com a condutividade térmica Alta E esses valores São tabelados Tipo Fazer uma parede De ferro Vai passar muito Mais calor De fora pra dentro Outra coisa Se eu aumento A superfície de contato Aumenta também A transferência de calor Quanto maior Essa interface Que eu tenho Entre as duas Regiões Mais calor Vai passar Outra coisa A espessura da parede Ó Agora a espessura Da parede Tá embaixo Se a parede É mais grossa Vai passar mais ou menos Calor Menos calor Então quanto mais grossa Essa parede Menos calor Vai passar Aqui no De um lado pro outro Então Se você colocar Uma parede mais grossa Você tem menos Transferência de calor Parede mais fina Mais transferência de calor Temperatura Aqui ó Esse termo todo Tem que avaliar ele Como um todo A diferença de temperatura Se a diferença de temperatura Aumenta Ou seja Se lá fora Tá tipo 100 graus Aqui dentro tá 20 Eu vou ter mais Transferência de energia Do que se lá fora Tá 25 Aqui dentro Tá 20 Então esses são os elementos Aqui Que a gente tem Pra avaliar Essa transferência De calor Por condução Vamos fazer um exemplo Aqui que eu gosto Que eu gosto bastante Sempre faço ele Pra gente fixar Esse conteúdo Mas você já sabe Aqui Quase tudo Aí o resto É conta Então vamos fazer um exemplo Aqui Vamos supor que você Pega um copo Tá aqui um copo Um copo De gin e tônica Cadê aqui ó Esses copos Ou de whisky né Esses copos aí Como é que eles são Eles são Meio Como é que chama isso aqui gente É um cilindro Eles são cilíndricos E aqui embaixo Você tem uma camada De vidro mais grossa Já viram esses copos aqui Entendem o que eu tô falando Então esse é o Um copo de whisky Vou imaginar assim E aqui dentro Tem a sua bebida Essa bebida aqui dentro E aí vamos tentar estimar Quanto de calor Qual é a potência Por unidade de tempo Que eu transfiro Se eu tiver segurando Essa taça Essa taça não Esse copo aqui ó Tá feio o desenho Eu sei Sempre faço desenho feio Tem uma mão aqui Isso que é uma mão tá Então você pega o copo E segura ele assim ó Em cima da mão E aí o que que a gente Tá tentando calcular aqui Eu tô tentando calcular Pra gente Quanto de energia Que a sua mão Vai transferir aqui Pra sua bebida Mas pra isso A gente vai fazer Algumas aproximações Vamos imaginar que Não perde energia Pro ambiente aqui né E ou seja Não entra energia Do ambiente Vamos supor que tá frio Essa bebida E a gente vai considerar Também que a mão Sempre tá numa temperatura Constante Na prática a mão Vai esfriando também Mas vamos imaginar Que a mão tá numa temperatura Constante Só pra facilitar Os nossos cálculos Então a nossa bebida Aqui ó Ela tá A 2 graus celsius Você vai imaginar E a mão Ela tá A 20 graus celsius Então estamos fazendo Aqui as nossas Aproximaçõezinhas As nossas Inventando dados A verdade é essa Mas são dados Que se parecem Com a realidade Pra gente criar Um feeling De como que a gente Trabalha com isso Então aqui A gente tem A bebida a 2 graus E a mão aqui A 20 graus E eu vou passar Um dado pra vocês Que é a condutividade Térmica do vidro Então o capa do vidro Não é um K É capa Essa letra que tem Uma perninha Se chama capa Ela é Capa do vidro É igual Aproximadamente 1 watt Por metro Kelvin Opa Esse M tá feio 1 watt Por metro Kelvin Aí eu vou te dar Mais algumas informações Eu não vou te dizer Exatamente o que é Que eu quero que você pense Opa Aqui Eu vou dizer pra você Que é a espessura Desse pedacinho Aqui É 2 milímetros E o Raio do copo É 3 centímetros E aí com esses dados Eu peço pra você Calcular quanto de energia Que você vai Transferir Pra Essa bebida Supondo que sua mão Mantenha-se Com a temperatura constante Então a gente vai aplicar Essa equaçãozinha aqui E vários dos termos A gente tem A gente tem o K Tá aqui escrito A gente tem o TQ O TF Tá escrito Mas a gente não tem escrito O A E o L E aí A gente tem que pensar Tem que interpretar No nosso problema Qual é o L Aqui nesse caso Qual seria Esse L Aqui O L é a espessura Da parede Pensa assim O que é a espessura Da parede É essa distância aqui Ou seja 2 milímetros Ou seja 2 vezes 10 A menos 3 metros Então você que tem Que interpretar Aí a superfície De contato Esse A É o 3 centímetros Que é o único dado Que sobrou Não é Esse 3 centímetros É o raio do copo Como o copo É um cilindro É um cilindro A base dele É um círculo Então se você pegar o copo E olhar assim Você vai ver Que é um círculo Como que eu calculo A área de um círculo Pi R ao quadrado Ou seja Pi Vezes 3 Vezes 10 A menos 2 Porque eu já estou Convertendo em metros 3 centímetros É 3 vezes 10 A menos 2 E não esquece De elevar o quadrado Isso aqui Se eu não errar Vai ser 9 9 pi Vezes 10 Na menos 4 Metros ao quadrado Então Essa é A área de contato Que eu tenho Com isso Eu consigo calcular A condição do calor É só substituir Na equaçãozinha Que a gente tem Vamos fazer isso Daí Então vamos Anotar aqui As coisas Que eu tenho E aí eu já faço A conta aqui Para vocês Para a gente entender Aqui Lembrando que a gente Está supondo Que a mão Se mantém Com temperatura constante E isso não é Necessariamente verdade Então a gente quer Calcular essa potência Que é transferida Da mão para o copo Ela vai ser igual Ao capa Quanto que é o capa É 1 Esse A Quanto que é É 9 pi Vezes 10 na menos 4 Vezes a diferença De temperatura Que é dada Pela T quente Menos a T fria E olha aqui Que eu estou trabalhando Em graus Celsius Nesse caso dá Porque a gente está falando Uma diferença De temperaturas Lembrando que Em termodinâmica Se você usar Kelvin Sempre dá certo Se você utilizar graus Celsius Você tem que saber O que você está fazendo E aí Dividido pela Essa espessura Quanto que é a espessura 2 vezes 10 Na menos 3 E se eu não errei nada Você joga Essa continha Na calculadora E ela vai te dar Aproximadamente 25,5 watts Então você transfere 25,5 joules De energia A cada segundo Aí para evitar Que as pessoas Esquentem suas bebidas O que que inventaram Inventaram um negócio Chamado taça Então como que é O desenho da taça Porque olha só A gente está transferindo 25 joules de energia Por segundo Então vamos tentar Fazer a mesma ideia Aqui ó Só que com uma taça Taça Para quem não conhece Alguns de vocês Não devem ser 18 anos Então É verdade né Se você for de menor Aqui é Sprite Não estou incentivando A bebida gente Muito feio beber Então beleza Está aqui ó Essa aqui é a nossa taça E aí de novo A gente coloca A nossa Sprite Aqui ó E essa Sprite Está também A 2 graus Então está 2 graus Celsius Aqui E a gente já sabe Que isso aqui É o nosso T frio E aí de novo Você segura Só que você coloca A mão aqui embaixo Né Então é a mesma estratégia Que você está fazendo Aqui ó Coloca a sua mão Aqui embaixo Sua mão de novo Está a 20 graus Vamos tentar fazer O mesmo problema Só mudando a engenharia Do copo Então aqui está 20 graus Celsius Você sabe que Esse aqui é o T quente Ou seja Isso é um problema De engenharia São os mesmos dados Eu só mudei aqui O copo Aí eu vou Dizer para você Algumas dimensões Isso aqui ó Isso aqui ó É 6 centímetros 6 centímetros Está bom 6 centímetros O tamanho do Como é que é o nome Desse caninho aqui A gente O tamanho desse negócio Aqui da taça E o que mais Que eu vou precisar Aqui ó O raio desse caninho O raio dele Ele é igual A Meio centímetro 0,5 centímetros Então esses são os dados Que eu estou dando Para vocês Aqui ó Dessa taça Tentando aqui A gente simular É claro que Quando você fizer Os cálculos Na prática No seu trabalho Você vai ter que Refinar um pouco isso Me dica o paquímetro As coisas Mas a ideia Ela vale A ideia vale O capa do vidro É o mesmo Já que é o mesmo vidro Vamos imaginar Que seja o mesmo vidro O capa do vidro É o mesmo 1 watt Por metro Kelvin Beleza O que a gente precisa De novo A gente precisa Do L O que é o L É a espessura Da parede O que é a espessura Da parede Olha aqui Comigo Vamos pensar O calor Sai da mão E chega No copo Na bebida Aqui ó Então Qual é a espessura Da parede Que ele tem Que atravessar Esses 6 centímetros Então L É o 6 centímetros Ou 6 vezes 10 a menos 2 metros Então cuidado aí Interface aqui de contato Essa superfície de contato O que que é É toda essa superfície Que eu estou com a mão Não é Porque A superfície aqui Que tem disponível Para o calor passar É só Esse pedacinho Aqui ó Do caninho Então você olha De frente Que a gente chama De secção reta E vê qual é Essa superfície Que a gente tem Porque ele só tem Essa superfície Para passar Então ele passa Nessa direção Mas ele só tem Essa superfície de contato Aqui para passar Toda essa parte Aqui é irrelevante Então como que a gente Encontra esse A É só fazer a mesma coisa De antes Pi é r ao quadrado Em que r é esse raio aqui É claro que na prática No dia a dia Você não vai Estar escrito raio Você que tem que perceber O que é cada coisa Aí vai do seu filho E aí da sua interpretação E essa é a parte De verdade Que você vê Se você aprendeu ou não Só substituir os dados Na equação Não quer dizer Que você aprendeu Quer dizer que você É um robozinho Que usa lá Mas agora Conseguir interpretar Aonde que utiliza Essa equação No seu dia a dia Aí sim Você aprendeu a física direito É isso que eu quero Que vocês aprendam Então vai ser Pi vezes 0,5 Vezes 10 Da menos 2 Converter para metros Ao quadrado Não vou substituir Os valores aqui Vou substituir Só na conta final Para ficar mais fácil Aqui para a gente Então essa potência Agora Da nossa mão Para a nossa bebida Utilizando uma taça Vai ser de novo 1 Vezes O Pi Vezes O verdinho Aqui 0,5 Vezes 10 A menos 2 Ao quadrado Vezes Essa diferença De temperatura 20 Menos 2 Dividido Por Pela espessura Da parede Lembra que eu coloquei Entre aspas Porque não é Espessura da parede Isso que nem é uma parede Mas é só para você Interpretar Mais facilmente Então 6 Vezes 10 Da menos 2 E aí você joga isso aqui na calculadora Se eu não errei nada Isso aqui vai dar para a gente Aproximadamente 0,024 watts Então repara aqui comigo A diferença De potência Que você vai ter Numa situação parecida Só mudando a engenharia Aqui do copo Olha só a diferença De 25 watts Para 0,02 watts Olha que diferença incrível Só você sabendo Que se você Aumenta Essa distância O caminho Que tem que se propagar Esse calor Vai ter menos condução E diminuindo A superfície de contato Vai diminuir também Essa Essa propagação De calor Da sua mão Para o copo Aí você Vai lá Estuda engenharia Estuda física 2 Aprende tudo isso Desenha Aqui uma taça E aí a pessoa Pega a taça Aqui na mão No meio dos dedos Pega aqui No meio do dedo Assim Segurando aqui No meio do dedo E não adianta nada Mas a ideia Foi boa A ideia que você teve Estava correta Aí é culpa do usuário Aí é o pessoal de marketing Que tem que ensinar direito A segunda maneira Que a gente vai ver Para existir Essa condução De calor É a convecção E é mais fácil Eu mostrar para vocês O que é a convecção Através do nosso Apletizinho Aqui de novo Só vou fazer Algumas mudanças Nele Então aqui Eu tenho Moleculas Aqui Cadê Mouse Aqui Tem moléculas azuis Aqui você imagina Que esse aqui É o ar Da sua casa E aqui É o ar De fora Então aqui É o ar De fora Que está Mais quente Dentro da sua casa Está mais frio Fora está mais quente E aqui É a janela Não é mais a parede Então Quando eu Abrir essa janela O que que vai acontecer Repara Agora essa energia Faz sentido aqui Primeiro aqui Está 64 Kelvin Vamos ver Qual vai ser Essa energia Então eu retirei E aí Repara que a energia Como é que pausa Aumentou aqui Super rápido E agora Eu tenho de fato Esse material Aqui Indo de um lado Para o outro Lembra que eu falei Para vocês Que lá na condução A gente não deveria Levar em consideração Esse transporte De material Agora Na convecção É esse processo De transporte De material É como se você Tivesse um secador De cabelo Você liga o secador De cabelo E aí ele te joga As moléculas quentes Então não é A molécula Que você tem O átomo Que você tem Que ganha energia Não é só isso No seu sistema Entram outros átomos Ou eles Podem entrar mais Ou eles podem ser trocados Entram outros átomos Com outra temperatura Então em vez De você ganhar energia Nesse choque Você ganha energia Porque você De fato Transportou material Com temperaturas diferentes Então a convecção Aqui Ela está associada A movimentação Movimentação De material Movimentação de material A gente não vai fazer Conta sobre isso Mas é um processo Que é super importante Você compreender Como Opa Estava tampando aqui Aqui é pronto Movimentação de material Então é um processo Que você precisa entender É legal você entender Como que ele funciona Apesar de a gente Não fazer conta Nem tudo aqui A gente faz conta Na sua casa Como que funciona Você tem uma parede E aí essa parede Ela impede Que você tenha Essa convecção Está aqui a parede Porque ela impede Que você tenha Essa movimentação De material Mas você permite Que isso aconteça Se você faz Uma janela E deixa ela aberta Então se você Abre essa janela Aí você deixa Aqui a convecção Existir Você deixa Aqui o O vento Entrar na sua janela Entrar na sua casa Ou sair Então aqui a gente Tem a convecção A janela Um dos motivos Da janela É a gente Permitir Essa convecção Essa convecção Essa transferência De calor Por convecção Que é A transferência De material Nossa movimentação De material O último Que a gente vai ver Hoje é a radiação É a radiação Radiação E aqui tem que tomar Cuidado Porque quando eu falo De radiação Provavelmente Você já vai imaginar Hiroshima e Nagasaki Não é isso Que radiação Quer dizer Hiroshima e Nagasaki É outra coisa Vou até anotar Aqui no cantinho Quando você ouve Falar de radio Atividade Atividade O que é a radioatividade Radioatividade É quando você tem O seu núcleo atômico Você tem o núcleo atômico Vou desenhar aqui embaixo De novo Você tem o núcleo atômico Com prótons e nêutrons E aí você tem o decaimento Desse núcleo atômico Em outra coisa Ele vira outro material E quando ele vira outro material Ele emite radiação Com muita energia Tipo raio gama Então Esse átomo Quando ele decai Ele vai emitir um raio gama E esse raio gama Que faz mal pra você Então de novo aqui Cuidado com a diferença Entre radiação e radioatividade Radioatividade É esse processo No qual os núcleos atômicos Emitem radiação A radiação emitida Na radioatividade É perigosa Mas nem toda radiação É perigosa A gente já viu isso Nas últimas aulas A luz É um tipo É uma onda eletromagnética E é radiação Então radiação Não é perigosa Por si só Depende da energia Dessa radiação Radiação também É onda de rádio Que você recebe No seu No seu rádio Não existe mais quase rádio Mas você recebe no seu rádio Então luz também é Aí se você vai aumentando a energia Você chega lá no ultravioleta Aí começa a causar câncer Raio-x também E raio-gama também Então cuidado aqui Que a radiação Não faz mal por si só Nem todo tipo de radiação Faz mal Radiação-gama faz E ela vem no processo Chamado radioatividade Então cuidado Se a gente falar radiação Não quer dizer Que é perigoso A radiação Pode ser perigoso? Pode Mas nem toda radiação é Então esse processo aqui De transferência De energia Que a gente está vendo agora É o de radiação O que acontece? Se você já viu aqueles vídeos Do pessoal fazendo armas medievais Você com certeza Já viu isso aqui Ou mesmo se você assistiu Game of Thrones Você já viu isso aqui O que o cara está fazendo aqui Ele esquenta o metal E aí ele começa a ficar incandescente Inclusive pela cor do metal Dá para você saber Que temperatura é Por que eu estou mostrando isso Para vocês? Porque eu falei para vocês Que luz é radiação Então se você está vendo luz aqui Você sabe que essa barra de ferro Está emitindo radiação Então você tem aqui Radiação sendo emitida Por Hni Que depois em física quântica Quem fizer vai entender Você vai ter uma radiação aqui Sendo emitida Pela sua barra aqui Dependendo Pela sua barra de ferro Dependendo da temperatura Que você está Se ela está emitindo radiação Ela está perdendo energia Essa energia Hni Você quer não ver É um Ni Letra Ni Essa radiação que ela está perdendo Ela está sendo transferida Então ela está transferindo Essa radiação para outro lugar Se você estiver perto Se você estiver perto De uma pessoa aqui do lado Aqui Você vai Receber essa radiação No seu corpo E aí você vai ganhar energia Então esse calor da barra Está sendo perdido Através de radiação E ele está chegando Em outro objeto Outra pessoa E essa pessoa está absorvendo Essa radiação Ganhando calor Então esse é um processo Que acontece o tempo todo Só tem um detalhe aqui Muito importante Não é porque você Não está vendo a radiação Que ela não está sendo emitida Na realidade Todos os objetos Emitem radiação O tempo todo Isso aqui é super importante Todos os objetos Emitem radiação Radiação O tempo todo E aí mesmo Quando você não está vendo Essa radiação ser emitida Você não está vendo Essa cor aqui Não está vendo ele brilhar Ele está emitindo a radiação Está emitindo a radiação sim Só que ele está emitindo a radiação Em uma frequência menor E lembra lá Que a gente viu Lá na aula de ondas A luz é só Uma faixa de frequência De radiação De ondas eletromagnéticas Se você está fora Dessa faixa Do visível Aí você não consegue ver Mas ainda existe Onda eletromagnética Só são ondas eletromagnéticas Com outras frequências Se você tem uma temperatura menor Aí a gente começa a pegar No infravermelho Onda de rádio Micro-ondas E assim por diante Então todo objeto Ele está emitindo a radiação O tempo todo Então ele está perdendo energia O tempo todo O que acontece É que essa potência Emetida por radiação Ela é dependente Da temperatura A equação é essa aqui A gente não vai utilizá-la muito Acho que não vai utilizá-la Nenhuma vez Mas ela é assim Sigma A E T na quarta Essa equação Que a gente tem Que diz pra gente Quanto de potência Que a gente perde Devido a radiação O tempo todo E ela é dependente Da temperatura Repara aqui A temperatura na quarta Então o que acontece Na prática No dia a dia Como todos os objetos Estão mais ou menos Na mesma temperatura Você está na Sei lá Trinta e seis graus A parede está a vinte e cinco Então o seu computador Está a quarenta Então as temperaturas São muito parecidas Então a radiação Que você emite É muito parecida Com a radiação Que você recebe Dos objetos Então acaba que Na prática Ficar elas por elas E aí você não tem Uma mudança de temperatura Mas se tiver um objeto Muito mais quente Ele vai emitir Muito mais radiação Tanto que você Pensa no sol Pode ser o sol O sol é muito mais quente A radiação que ele emite Chega em você E te esquenta Então essa diferença de temperatura Faz com que a gente Tenha Uma transferência Efetiva De energia Aqui Porque o que acontece Se você estiver na mesma Temperatura do ferro Você também está emitindo Essa radiação Com a mesma energia A mesma potência Depende da temperatura Então se estiver na mesma temperatura Você vai perder Toda a energia Que você recebeu Por radiação Isso daqui No ano que a gente está É muito importante Porque eu fiz um videozinho Lá no meu canal Você pode procurar Que eu chamei ele De Verdade revelada Sobre termômetro laser Que é para pegar O pessoal Do Da fake news E todo dia Aparece alguém Dizendo que o vídeo É mentira Porque as pessoas Não emitem radiação Então fica aí Agora vocês já sabem Que emite Então se vocês quiserem Procurem esse vídeo E xinguem as pessoas Não xinguem não Não pode xingar sim As pessoas que comentam Errado lá Mas então Tem essa confusão Aí das pessoas Que elas não conseguem entender Que todo objeto Emite radiação É só você colocar Um detetor de radiação Que você consegue saber isso Inclusive existe Um detetor de radiação Que determina para a gente Essa temperatura Através dessa potência Aqui Como que a gente chama isso Termômetro laser Então aquela pistolinha Que você aponta Para a cabeça da pessoa Não é ela Que emite o laser Esse laser aqui É só para localização Mas não é isso Que está medindo O que está medindo Ele está medindo A radiação que você emite As pessoas não conseguem Acreditar nisso Mas agora Vocês não tem desculpa Para não saber isso Vamos anotar O que é cada uma Dessas coisas aqui A gente Tem esse Sigma Que é a constante De Stefan Boltzmann Vamos anotar aqui Constante De Stefan Ixi, faltou espaço Stefan Vou anotar Vou olhar aqui Como é que se escreve Porque Esses nomes complicados Aqui Opa Boltzmann Essa é a constante De Stefan Boltzmann Ela vale para a gente 5,67 Vezes 10 Ficou ruim aqui 5,67 Vezes 10 Na menos 8 Watt Por metro ao quadrado Kelvin na quarta Então aqui Esse é o valor Da Constante Stefan Boltzmann Não precisa decorar É claro que não Não é gente Só quem for fazer Física moderna As matérias mais avançadas Da física Que vai ver isso aqui Na verdade Acho que todo mundo Deveria ver Mas isso aqui Vai ser explorado Depois quando começar A questão da física quântica Lá O desastre Do ultravioleta É assim que a gente chama E aí a gente vai ver Tudo isso aqui de novo O que a gente tem A gente tem esse A Que é a superfície Seria quanto de pele Você tem por exemplo Então esse A É a superfície E ele vai te dar Em metro ao quadrado A gente também tem Esse E Que a gente chama De emissividade Que depende do objeto em si Emissividade E ele é Sem unidade Sem unidade Então Adimensional E a gente tem Esse T Que é a temperatura E aqui Obrigatoriamente Tem que ser em Kelvin Temperatura Tem que ser em Kelvin Não pode ser em grau Celsius Porque senão Se eu tivesse zero grau Celsius Daria zero Essa conta Não é verdade Só daria zero Essa conta Se eu tivesse zero Kelvin Que é menos 273 Graus Celsius Então beleza O que que a gente É que que é importante A gente saber Dessa conta aqui Primeiro Todos os objetos Que tem temperatura Emite radiação Como tudo está acima Do zero Kelvin Tudo emite radiação O tempo todo Que mais aqui Essa radiação Que a gente emite Vai conter na quarta Ou seja Conforme a temperatura Aumenta Essa energia Aumenta Muito rápido Então Se eu dobro A temperatura Vamos supor Que eu estou em 20 Kelvin E eu vou para 40 Kelvin E eu vou para 40 Kelvin Dobrei a temperatura Eu vou ficar 2 na quarta Mais 2 na quarta É 2, 4, 8 2, 4, 8, 16 16 vezes Então se eu dobro a temperatura A minha emissão Aqui A minha perda Por radiação Aumenta 16 vezes Ou então Também a energia Que você absorveu A gente pode escrever Uma equação Para radiação Absorvida Radiação Essa aqui é emitida Radiação Absorvida A radiação Absorvida A equação É bem parecida Mas seria Que a potência Do ambiente Absorvida Não ambiente Absorvida Absorvida Ela vai Que é Pote AB Pote AB Não potAB Pote AB Sigma Vezes A Vezes Z Vezes A temperatura Ambiente Agora sim AMV Na quarta Então o que acontece Aqui Lembra que eu falei Para vocês Que todos os objetos Emitem Então a gente Acaba recebendo A gente consegue Calcular essa potência Absorvida De acordo com a Temperatura Que está ambiente As paredes vão emitindo E vão te transferindo Energia Esse A É o A Da própria pessoa Que é a superfície Que você consegue absorver Então é tudo igual Só que aqui Essa temperatura É a sua temperatura Que aí diz Quanto que você está emitindo E aqui é quanto Você está recebendo Do ambiente E aí você pode Fazer a diferença Se você quiser Se você quiser fazer a diferença Você consegue saber Se você perdeu Ou ganhou energia Lembrando que aqui É a temperatura Do ambiente Se você sair Do sol Aí já não vale Porque você está recebendo Do sol E o sol está A outra temperatura Não é a temperatura Do sol Aí você recebe Diretamente do sol E aí já não vale mais Essa aqui É uma equação Para sombra Que aí você Tem de fato A temperatura do ar Temperatura do solo Temperatura de tudo Se você está recebendo Radiação diretamente Do sol Aí já não vale Então beleza gente Isso é o que eu queria Falar para vocês Sobre Mecanismo de transferência De calor É uma disciplina Bem legal aqui Bem aplicada E até a próxima